A lei do superendividamento completa três anos. Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagar. Entre vários pontos, também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. No Brasil, 15 milhões de pessoas estavam endividadas no ano passado. E você sabia que muitos casos sobre superendividamento chegam no Poder Judiciário? Aqui no STJ, a preocupação com o tema vem bem antes da lei entrar em vigor. A terceira turma, por exemplo, julgou ser possível que banco restringe a contratação de empréstimo consignado para pessoas cuja idade, somada com o prazo do contrato, ultrapasse 80 anos. Uma forma de proteger o idoso. Você pode encontrar outras decisões no portal do STJ, no Tribunal da Cidadania. Legenda Adriana Zanotto